Olá pessoal, aqui no município de Caperanga nós terminamos a nossa visita realizamos tribuna de prestação de contas falando dos nossos projetos, das lutas também tivemos reunido na escola estadual Carmina conversando com estudantes e também com professores falando dos projetos na área da educação, investimentos que a gente está buscando recursos também visitamos o hospital, o hospital improvisado porque aqui foi tudo alagado e a necessidade do investimento de um novo hospital, é isso que nós vamos cobrar também do governo do estado reunimos com lideranças comunitárias, com partidos trabalhadores, com o paroco aqui do município e vimos aí a necessidade do apoio aos agricultores familiares, aos ribeirinhos, aos pescadores que necessitem de apoio para poder continuar produzindo e a necessidade também da população do auxílio emergencial muita gente sem renda, na pobreza, precisando desse apoio nós vamos lutar por isso aí, um grande abraço e aí e aí